Arranca a labura Para de sorrir se não te agarro Se te pega o sorriso não te larga Peraê, peraê, peraê Tá testando o quê? Tá testando o quê? Peraê, peraê, peraê Tá testando o quê? Tá testando o quê? Para de sorrir se não te beijo Se te pega o sorriso não te deixo Peraê, peraê, peraê Tá testando o quê? Tá testando o quê? Peraê, peraê, peraê Tá testando o quê? Tá testando o quê? No meu travesseiro de areia Não tem a lua cheia e semeia Tá testando o quê? Eu sou de ferro pra te ver se te quer Eu sou de ferro pra te ver se te quer Não te largo Se te agarro não te deixo Faz tempo o quê? Te desejo Vem aqui Vem aqui me dar um beijo Se te pego não te largo Se te agarro não te deixo Faz tempo o quê? Te desejo Vem aqui me dar um beijo Planeta Xuxa Para de sorrir se não te agarro Se te pego a te sorrir não te largo Peraê, peraê, peraê Tá testando o quê? Tá testando o quê? Peraê, peraê, peraê Tá testando o quê? Tá testando o quê? No meu camisqueiro de arreia Vem a lua cheia e me estendeia Tá testando o quê? Eu sou de ferro pra te ver se te quer Eu sou de ferro pra te ver se te quer Eu sou de ferro pra te ver se te quer Eu sou de ferro pra te ver se te quer Se te pego não te largo Se te agarro não te deixo Faz tempo o quê? Te desejo Vem aqui me dar um beijo Se te pego não te largo Se te agarro não te deixo Faz tempo o quê? Te desejo Vem aqui me dar um beijo Planeta Xuxa Do em gaxi Segura, segura, segura Para de sorrir se não te agarro Se te pego eu sou de ferro não te largo Vem aqui Para de sorrir se não te deixo Tá testando o quê? Tá testando o quê? Vem aqui me dá Para de sorrir se não te deixo Tá testando o quê? Tá testando o quê? Para de sorrir se não te deixo Te pego assim sorrindo não te deixo Pera aí, pera aí, pera aí Tá testando o quê? Tá testando o quê? Vem aqui Pera aí, pera aí, pera aí Tá testando o quê? Tá testando o quê? No meu braço eu te agarro Vem a rua cheia e você pega Tá testando o quê? Eu sou de ferro pra te ver se eu te quero Tá testando o quê? Se te pego não te largo Se te agarro não te deixo Fazendo o quê te desejo Vem aqui me dá um beijo Se te pego não te largo Se te agarro não te deixo Fazendo o quê te desejo Fazendo o quê te desejo Corre aí que dá um beijo Se te ligar na parada, mano Quem não assiste o planeta Xuxa Vai levar um step, certo? Legal, viu?